Salve rapaziada, tranquilo, beleza, tranquilidade, tudo bom com vocês aí, comigo aqui, com todo mundo Galera, só tenho que agradecer a todos vocês aí que estão dando os likes aqui no vídeo A galera que está comentando, galera, muito obrigado por estarem comentando Hoje eu estou aqui no estúdio, estamos ensaiando para um show irado que vai rolar na sexta-feira Vamos tocar num bar, vai ser um baita de um show irado Quero agradecer a todo mundo, galera, muito obrigado, vocês estão comentando, vocês estão aí dando like Vocês estão se inscrevendo no meu canal Galera, esse canal aqui, na verdade, é um canal novo, mas na verdade ele é um canal velho, entendeu? Eu tinha já o canal do Rise Up TV há mais de 5 anos e o que aconteceu, acho que eu fui hackeado E alguém deletou todos os meus vídeos, deletou minha conta, mas não é por isso que eu vou parar Estou de volta aí e vamos fazer esse canal bombar de novo aí, para vocês que curtem música, curtem rolezinho aqui na Califórnia Vou estar mostrando tudo isso para vocês aí, certo? Valeu, rapaziada, muito obrigado e hoje fiquem com a banda aí, com o ensaio da gente, certo? Valeu, obrigadão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Drag, drag a little bit I'm a way to work, yeah Oh When it dies, it's the way it's done It goes down, it's time to do They never want to do We see you, it's Friday It's Friday, Ryan You guys take care All right, later, later, later Galera, esse é o momento dica Vou falar pra vocês Vocês que curtem um hamburguezinho Esse aqui é o melhor lugar Na minha opinião, do mundo Pra comer hambúrguer Então esse é o nome Habit Pra mim, não existe lugar no mundo Melhor que esse Pra comer hambúrguer É o melhor hambúrguer da vida Do planeta mundial Do universo planetário Obrigado 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 Bom rapaziada, pra vocês que curtem o Rise Up TV, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Vou colocar o link aqui em cima. Galera, você que curtiu muito o vídeo, dá-lhe uma hamburgada no like. Você sabe, pega o hambúrguer assim, bonitos, mas desce de uma hamburgada no like, certo? Se vocês tiverem suas perguntas, deixe aí embaixo essas perguntinhas. Eu vou deixar aqui o link do Crucial Blend, pra galera poder escutar as músicas aí no Brasil, certo? O canal tá crescendo... Oi? Oi? E é isso rapaziada, brigadão. E como eu sempre digo, vamos curtir não só o destino, mas também a jornada, que ela é muito importante, certo? See you next time!